O Ministério Público, em um caso de funcionários públicos acusados do crime de peculato e associação criminosa, teve a brilhante ideia de pegar uma das pessoas que procurou ele, um dos réus que procurou ele, que queria fazer delação, colaboração, dar pra ele um equipamento pra que ele ficasse grampeado e assim ele coletasse as provas que o Ministério Público podia, já que ele era réu, em tese, em matéria de defesa dele, ele poderia utilizar essa gravação clandestina. Eu já acho que tá errado a partir daí porque ele não poderia utilizar, mas enfim. Qual foi a decisão que foi interessante aqui? Se tem MP envolvido, precisa seguir os vigores da lei, ou seja, precisa de autorização judicial. Se o MP que forneceu pra ele o equipamento, precisa de autorização judicial. Ele não pode fornecer o equipamento sem autorização judicial. Essa é a tese, tá? A participação do MP na produção dessa prova, fornecendo o equipamento, aproxima o agente particular de um agente colaborador ou um agente infiltrado. E, consequentemente, as suas restrições, que no caso seria exigir autorização judicial. Esse HC ficou bem famoso, saiu em tudo quanto é lugar e é bem interessante. Ele é do STJ, é o AGRG no RHC. AGRG no RHC, vocês já estão até acostumados com esse AGRG no RHC, né? Número 150-343-150-343, que foi decidido no dia 15 de 8 de 2023. AGRG no RHC, vocês já estão até acostumados com esse AGRG no RHC.